Aleluia, glória a Jesus Então, a minha experiência, para poder falar sobre a experiência do louvor, eu vou retroceder só um pouquinho, que foi quando eu nasci no Evangelho. Nasci com filhos de pais cristãos. Meus pais eram missionários na Bolívia, tanto que eu nasci na Bolívia. E até os sete anos, até os quinze anos, a minha mãe conseguiu me levar na igreja. Com quinze anos eu saí da igreja, o mundo oferecia algumas coisas que eram deslumbrantes. Eu passei três anos fora. Aí houve uma reunião de jovens, eu fui convidado. A minha experiência foi ali, naquela reunião de jovens. Foi quando eu realmente me converti ao Senhor. Então, eu já tinha mais ou menos de 17 para 18 anos. Foi nessa mesma época que começou o auge dos louvores, começaram a ser louvores revelados. A experiência com louvor revelado. Era algo extraordinário que nós não imaginávamos. Como podia acontecer isso? Louvores revelados pelo Senhor. Então, eu comecei a pedir ao Senhor. Eu queria ter uma experiência com o Senhor. Eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor. Eu gostaria de falar comigo através do louvor. Eu comecei a orar ao Senhor. E o Senhor me concedeu esse louvor. Vem, Senhor, visita a tua vinha. Mas, quando Ele me deu esse louvor, eu fiquei temeroso. Porque, por eu ter saído da igreja, passado, ser filho de cristãos, ter ido para o mundo, depois voltava... Eu olhava os irmãos, os jovens, que nasceram na igreja, passaram a vida toda na igreja, tendo a experiência com o Senhor, mais merecedores do que eu. Mas, o Senhor deu louvor a mim. E aí, eu guardei para mim. Fiquei temeroso de entregar. Eu não quero aparecer. Eu não tinha o objetivo de aparecer. Era uma experiência minha. O louvor, ele contava a minha experiência, parte da minha experiência com o Senhor, de eu ser um servo do Senhor e não deixar que essa obra do Senhor, ela se perdesse na minha vida. Então, eu guardei para mim. Passou alguns anos, né? Eu tinha 18 anos, mais ou menos, por volta do ano, se não me engano, em 82, eu não lembro bem. Então, eu já estava com mais ou menos uns 32 anos já, já casado, com minha filha pequena. Eu estava reunindo em uma outra igreja da obra e teve um casamento na igreja. Os noivos convidaram o grupão da área, era o grupo de louvor da área, que foi lá, inclusive, a serva que estava à frente. Aí, eles tocaram esse louvor e eu achei estranho. E aquilo foi um choque para mim, porque eu ouvi, eu estava ouvindo o grupão cantar o louvor que o Senhor tinha me dado há quase 20 anos atrás. Aí, comigo, o Senhor, eu conheço o louvor. E eu fiquei, assim, muito emocionado, aquilo me emocionou muito. Quando terminou o culto, eu procurei a irmã, eu falei, irmã, não fosse tal o nome, né? Mas, você conhece esse louvor? De onde vocês aprenderam esse louvor? Aí, ela falou assim, olha, esse louvor nós já cantamos, estamos ensaindo há um tempinho, mas ele está até na partitura, mas é de um autor desconhecido. Aí, o Senhor me revelou. Aí, eu contei a experiência para ela do louvor e aí, o Senhor me revelou assim, olha, esse louvor que eu te revelei, ele é meu. E aí, ficou aquele salto. Como que, se eu não mostrei para ninguém, eu não mostrei nem para a minha família, esse louvor, para você ter ideia, eu fiquei com tanto medo que eu não contei para os meus pais sobre louvor. Aí, eu me lembrei que, quando eu tinha 18 anos, na mesma época que o Senhor me deu louvor, eu participava como voluntário no Manaim, em uma das equipes dos seminários. Então, durante o seminário, à noite, eu levava o violão, ficava tocando o violão lá pelos cantos, né? Era aquela época, era o auge do louvor revelado, a empolgação com o louvor. E passou uma irmã de uma determinada igreja da obra, viu, eu tocando esse louvor, você olha que louvor bonito, posso gravar? Eu disse, pode. Ela gravou o louvor e falou, eu vou levar para o grupo de louvor da minha igreja. Nunca mais viu aquela irmã. Eu fui ver esse louvor 20 anos depois, no casamento, e o Senhor, como o louvor era dele, ele não escondeu o louvor, ele foi mostrado porque era dele. Essa foi a experiência do louvor. Vem, Senhor, visita a tua filha, que plantaste em nossas vidas com tua destra. Vem, Senhor, visita a tua filha, que compraste com teu precioso sangue. Vem, visita-me, oh, vem, purifica-me. Solta o meu coração e dá-me o teu santo perdão. Quero ser, Senhor, teu céu amado, pois confio em teu poder, oh meu Jesus. Poder que para mim é infinito, e é dado a todo aquele que te vê. Vem, visita-me, oh, vem, purifica-me. Solta o meu coração e dá-me o teu santo perdão. E faz me repousar em ti, Senhor. E faz me repousar em ti, Senhor. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto